Fala moçada, passando aqui para lembrar-vos que hoje entre 18 e 19 horas eu vou colocar lá no nosso canal mais duas partes das 12 da belíssima entrevista com o Edu Schmit, ex-jogador de futebol, atualmente empresário no ramo do futebol também falando principalmente sobre a sua passagem pela seleção brasileira, na época que o Vandeleiro Luxemburgo era o treinador e também falando sobre o início da carreira dele no nosso querido 15 de Jaú tá legal? Então compartilhem e fiquem ligados entre 18 e 19 horas, todos os dias teremos uma novidade um forte abraço e obrigado